A Universidade de Coimbra prepara-se para ser a primeira universidade de língua portuguesa presente no iTunes University, uma plataforma online que oferece às universidades a oportunidade de disponibilizar conteúdos de longa duração na maior loja de produtos digitais, o iTunes. Com o C, o projeto chama-se Saber para Todos. Porque o nosso objetivo é divulgar e difundir aquilo que de mais significativo se faz na universidade, do ponto de vista científico e do ponto de vista cultural, para um público alargado, de uma forma acessível, que possa, por isso, servir para o enriquecimento pessoal de maior número de pessoas que consomem conteúdos em língua portuguesa. Aulas, seminários, conferências são muitos e variados os conteúdos que o iTunes U, da Universidade de Coimbra, vai disponibilizar online. Inicialmente vamos começar com coleções variadas, quer do ponto de vista científico, na área da engenharia, na área da história, na área da psicologia, na área da economia, em muitas áreas, e estaremos constantemente a atualizar esses conteúdos. Vamos ter também algum material documental que temos a sorte de possuir na Universidade de Coimbra, como, por exemplo, as entrevistas e gravações com protagonistas do 25 de Abril, que estão conservadas no Centro de Documentação 25 de Abril da Universidade. Vamos ter também teatro, vamos ter música, vamos ter, no fundo, uma grande quantidade de conteúdos dos mais variados tipos. Através do portal da Universidade, do iTunes ou de uma rápida pesquisa no motor de busca, é possível fazer o download gratuito de acesso. E a partir daí tem a disponibilidade não só de transferir os conteúdos, mas também, mais interessante, de ficarem assinantes daqueles tipos de conteúdos que lhes interessam, assinantes de uma área, ou, por exemplo, de música, ou de teatro. E, uma vez feita essa assinatura, serão automaticamente transferidos para os computadores das pessoas as novas peças que nós colocamos online. Saber para Todos vai estar disponível no dia 13 de janeiro, com a divulgação de conteúdos sobre investigação, cultura e tudo o que se passa na UC.